Fala galera sejam bem-vindos a mais um vídeo da família Lorenzi hoje a gente vai abrir os presentes da Clarinha a Clarinha vai dar aniversário na quarta-feira hoje é domingo mas hoje a gente já fez uma festinha para os amigos da Escolinha acabamos de fazer um vídeo de lá do Monkey Joyce um lugar bem divertido mas não todos também teve a Tom Tom também que não é da escola e na quarta vai ter a festa do encanto que vai ser topzera mas agora vamos olha a quantidade de uns 16 eram vinte crianças vai ter uns 20 presentes acertou a miserável e aqui nos Estados Unidos os brinquedos eles são muito baratos então o pessoal dá presente top mostra para a galera Cláudia olha essa é uma esmalte glitter gente olha só sei as minhas Olha ela ganha já um castelinho uma Barbie na piscina dá para levar lá fora em por água Cláudia um negócio é só de pintar bem bonitinho slime e vai fazer moleque de lá e ali a gente vai chamar ela para brincar aqui então para fazer com a gente ali da amiguinha brasileira da Cláudia é você também vai brincar de slime Codinha a sua sofre também se eu sou que tá com fome para ajudar a comidinha deles vamos sofrinha aqui eu vou fazer sua comida enquanto elas abrem os outros ó olha só vem até um presente da gente que linda essa lol olha que tem umas duas malzinhas lol pet Cláudia não não é mas é dos pets que que a amiga fez que bonitinha fez um desenho eu não vi esse ah tem gente que eu vi não lembro não gente gente não tem mais aqui ó e depois a gente vai fazer um só para mostrar esse foi o presente que a gente deu para Cláudia olha que top é o trailer da lol depois eu mostro para vocês ó vem com um monte de coisa ele abre vira uma casa ela já tava feliz da vida agora olha o que é isso o que vem princesa dentro do castelinho e veio isso no bolo que a gente levou lá a gente só pois o castelinho na frente tem as princesas não mas fica para o próximo tá bem o negócio de princesa que eu luto para conseguir outras coisas tem mais Cinderela da palavra todos gente é muito presente gente a tom tom que te deu né ela ganhou na máquina de brinquedo é o 500 né ela pegou de maior ponto foi muito pouco você base no bem da aguda e eu dar comida e fala que estamos ouvindo Cláudia de fazer tatuagem legal que lindo filha olha vai sobrar tatuagem no papai olha eu tô vendo papai e vai todo de coraçãozinho rosa no rosto eu uso uai e você sofre tá implorando por comida né gente não tem noção a gente foi lá né era um lugar que a gente comprava as pizzas para servir sobraram três pizzas não sei o que vai fazer com isso hoje olha isso a gente tá em quatro aqui em casa tem pizza para a semana inteira e a gente tá muito feliz porque porque a clarinha nunca teve uma festa assim de aniversário nunca ganhou presente ela teve a de um ano foi muito bacana mas ela era pequenininha ela não lembra foi no Brasil com todo mundo ganhou um monte de coisa mas não tem a lembrança a de dois anos a de três anos teve o convite a gente fez sozinho só então de terceiro ano foi eu ali ela só numa casa que a gente tava isolado aí depois ano passado a de quatro a gente tinha chego aqui recentemente a gente fez um bolinho só gente e esse ano finalmente a gente conseguiu fazer uma festa bacana para ela essa foi a primeira foi com os amigos da escola foram 21 crianças é um lugar que você paga duas horas brincar à vontade tem um monte de brinquedão vou para vocês um trecho aqui para vocês verem ó E aí na quarta-feira vai ser a festona mesmo que a gente vai chamar um monte de gente aqui que a gente gosta que a gente se tornou amigo que viraram né nossa família aqui de Orlando e vai ser do encanto que ela adora então vai ser uma festona que ela vai lembrar aí para o resto da vida a gente tá feliz demais de ver ela não teve hoje ela acordou vocês não tem noção a alegria dela de saber que era já a primeira festinha dela sorriu do começo ao fim do dia entrou pulando no quarto ela a gente quase não dormiu de ansiedade então a gente tá muito feliz Bora comemorar mais que tadinha não é muito bozinha a clara e realmente merece a gente para quem ainda não se inscreveu se inscreve aqui no nosso canal vem fazer parte da nossa família e segue a gente nas redes sociais que lá a gente está postando tudo muito mais rápido é o arroba pai Lorenzi e o arroba Lívia de Lorenzi segue lá que vocês vão gostar Clari mais um que que é esse é um jogo que eu tô achando o máximo Monsters ó que legal ai que bonitinha elas fazem a carteira ai gente agora você me lave tudo né você pôs tudo na parte Clarinha é metódico agora já viram né eu quero ver tudo que você ganhou a Cinderella olha uma coisa mais linda olha mais uma cartinha e Isabela outra Isabela tem as duas Isabelas né acabou os presentes ou tem mais meu Deus do céu vai acabar não vai fazer um chazinha em um morrito agora eu quero morrer olha aqui Lego Friends a gente assiste Lego Friends né gente tá muito legal Jesus vai renovar a brinquedoteca vai encher aqui que que a gente combinou Cláudio que a gente vai fazer vai ser muito legal o que que você falou para ela aí mesmo explica aí a gente vai olhar todos os brinquedos que ela não brinca que estão novos e a gente vai doar para as crianças né filha que as outras crianças também vão ficar felizes né é bacana que aí ela aprende a doar sempre né e não ficar acumulando um monte de coisa que não usa quanto a gente vai fazer um monte de coisa 16 17 18 e o manquete deve ter um escondido ainda aqui no meio não 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 eu vou guardar a sacola aí eu adoro a sacola muito bem Cláudio macaquinha ela gostou Oi Cláudio eu tô falando com essa menina muito olha que coisa que coisinha mais linda do paizinho especial carinha não sei o que falar a gente menina de ouro outra LOL para o nosso trailer da LOL faz uma dança da alegria aí Cláudio e também gostei do céu dá um abraço aqui meu amor você tá muito fofa hoje já tá agradecendo abraçando deu a louca nos cachorros e é isso gente valeu por acompanhar a gente até aqui estamos acabados aqui nós vamos terminar de arrumar tudo comer e descansar que amanhã é segunda-feira tudo ao normal fechou valeu demais galerinha achou achei que era mais um presente valeu galerinha é nós é muito bom